Helena, 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 Helena da cruz Helena, 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 Helena de Deus Salve Helena, Senhora eleita De Deus recebeu confiança e honra Lançou-se ao destino o amor que gritava E o germe divino não mais a deixara Pelo amor de Helena e o desejo de achar A cruz verdadeira e o martírio cessar Ela tem seu valor, o céu seu lugar E aqui nosso amor Helena, 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 Helena da cruz Helena, 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 Helena de Deus Santa Helena, na glória eterna Socorre-nos na nossa aflição Luz e cravo, sinais de vitória Conversão e missão, salvação e memória Pelo amor de Helena e o desejo de achar A cruz verdadeira e o martírio cessar Ela tem seu valor, ela tem seu valor Ela tem seu valor, o céu seu lugar E aqui nosso amor Helena, 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 Helena da cruz Helena, 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 Helena da cruz Helena, 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 Helena de Deus